Abriu um assalto, tá de boa. Bom, então vamo lá. Na última parte da chegada da invasão dos anões do caos, né? Que a gente tava jogando. Deixa eu te bombar nada. Pensei ainda tá lutando pra sobreviver aqui. E aí eu tava trazendo o Kruger pra trás. Pra gente poder enfrentar esse exército aqui que tá indo atacar a Kharak Zorn. Pensei! Ele tá bem machucado, então eu vou sem medo. Pra cima dele. E eu achei que tinha ativado mais de um, mas aparentemente eu ativei só uma. Não sei se essa aqui tem duas etapas, mas acho que não, porque senão eles podiam aparecer as outras. Como é que tá lá em Zarnagrund? Não dá pra ver mais. A Megan Karsdar é uma tarefa que não vai ser tão simples assim não. Vou brotar com uma galera lá. Raiquasaurus Raiquasaurus Atenção. Oito mil de renda, nossa renda está voando! Sinceramente eu não sei o que que mudou, mas não estava assim não? Eu não botei nada novo Vem pra cá Pomp Fronts, você é um que pode ir pra brigar com os anjos do caos Até porque a gente confederou Itza na última parte A gente é confederado Itza, então a gente ganhou uma nota Deve ser isso Kuwapaka! Não! Kuwak! 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 O que mais? Ai, porque esse cara estava juntando pra ele bater no... ...Plan Pest, nós vamos ver Ele desembarca aqui O que mais? Pelo menos que essa pessoa O que mais? O que mais? Que mais? Pelo menos que isso! Seleci! Eu vou tirar desses exercícios aqui debaixo Pode descansar, não quero nada com você por enquanto Você amiguinho Você está com muito herói né Quer dizer, eu vou ter calando com certeza porque é o Jhort Croc Segures Mas é muito herói calando Tirar um Aí Tem que colocar a guarnição nesse lugar aqui, o Marco já te deixei fazendo né Itza Vamos para Itza para recrutar mais o Jhort Croc Segures Quetzal Quetzal Chances de interceptar exército mais 10%, liderança mais 20% Voltar com escape para quem estiver na província E chance de já nascer lança de sotec a cada turno Guarnição Prótio, eu preciso de quantos? Oito mil e quinhentos e cinquenta Então calma aí Eu devo ter esse dinheiro em algum lugar Deixa eu lavar a peg Deixa eu lavar a peg, dá para esperar essa guarnição Mas deixa eu ver se tem outra coisa que eu posso tirar Acho que é de coetça mesmo Ainda não dá né Ah, não dá sim A cidade do destino reconstruída Kroger finalmente retornou a sua amada cidade depois de muitos séculos Com a ajuda de todos os calangos Que ele poderia encontrar Ele decidiu reconstruir ela inteiramente Desde o chão até suas poderosas pirâmides E depois de um mês de trabalho duro A cidade finalmente emergiu de novo Dessa vez Não irá falhar contra as forças do caos Porque um exército de homens lagarto Finalmente Porque dessa vez o exército de homens lagarto Finalmente exterminaria qualquer sangue quente Que tentaria ameaçar essa cidade amada Da poderoso Kroger Defesa corpo a corpo Corpo mais 5 para Sauri e Guarda do Tempo Para toda facção Mais 15% para o líder da facção No caso do Kroger De resistência global Armadura mais 10 para Guarda do Tempo Para toda facção Defesa corpo a corpo mais 7 Para senhores e heróis incorporados Defesa especializada contra investidas Para Sauri e Guarda do Tempo Isso é bom hein Pensando em bater no amiguinho aqui Tenha sua cabeça ligada Não olhe na minha Vassalos O cara fez o Cavaldeiro de Órigo de vassalos Mas ele não está em ganho com ninguém Se eu declarar guerra nele Vai todo mundo contra 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 mim Hum Espero que eu vou arrumar meus exércitos Vai Se bem que eu poderia quebrar tratado Enquanto isso Não tem problema Tenha sua cabeça ligada Não faça Não faça Minha vontade labirina Certinho 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 O exército está com muito herói mesmo. Vou pegar o dado esquerdo e vou tirar alguém dali. Agora você, é bem pior que você quer revidar alguma coisa, então vamos esperar aqui embagar. Vamos aumentar o crescimento das províncias. Eu devia ter feito isso antes, porque aí reduzir o custo das coisas, né? É não, reduzir só o tempo. Vamos reduzir a maltenção dos calangos. Se eu precisar defender de algum negócio, vamos fazer isso daqui. Porque os anões do caos estão meio tarados aí, né? Agora que eu deixei o negócio com tempo reduzido, talvez seja 3 turnos para construir. Só para acelerar meus bônus aí, né? Porque tem muito bônus bom que a gente vai pegar aí, né? E aí, reinos, bônus. A terra ruim, brabo. Já fez o trabalho que eu ia fazer. Já vai declarar a guerra? Acabei de quebrar o negócio, mano. Caralho, isso foi rápido. Slatgar, à vontade. Pode pegar quantos você quiser, mano. Só não me sinto confortável com um morto-vivo na minha vizinhança. Olha esses do exército, velho. Esse aqui tá uma bosta, mas o outro tá bem forte. Tá, então nessa facção tem o Tutankanut, o Katep, o Arca e o Cetra. Tudo numa atacada só. Agora a questão é, quando você quebra atacada com uma facção, você só pode declarar guerra nela depois de 10 turnos. Ele declarou guerra em mim no mesmo turno. Eu vou ficar com a confiabilidade baixa ainda, mesmo se não foi eu que declarei guerra? Vamos descobrir. Porque se eu ficar, tá errado. Duvido que ele pegue penalidades. Ah, essa coroinha. É, os bônus da coroa. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu mais. Mas se eu quiser, se eu lembrar, na verdade eu clico no Vlad pra vocês verem bônus da coroa. Mas deu pra ver, ele encontrou ele mais duas em todas as províncias. Desculpa. Tem exercícios muito bons aí para ele atacar os caras, é só querer. Tomei ele, não será fácil, mas eu acho que a gente ganha, essa facção tem uma oportunidade muito bizarra, não aprendi ainda algumas, ok, eu achei que era tipo uma ponte, bonitinho velho. Vamos tentar armar a bait da bait aqui para os caras, vamos ver qual é que é essa galinha aqui. Os parasauros pode ficar aqui também, cheilong, o que você tem aí cheilong, magia, bom. Esse é meus galangos montados em chifrudos, esse aqui é só montado em gelo no chifrudo. Você fica aqui para dar bolos para os galangos. Tem que levar a batalha para essa água aqui velho. Vai dando a volta aqui. Vamos lá, achei longa, vamos ver como dá eles. Não sei se o que é. É só para testar... Claro que já foi. Da volta que o cara pega aquele lancê de ceifador, né? Arpia, você mata, Chei Longin Vou ver como é que ela se cura, mas... Tem problema também que está vindo aí arqueiro deles, né? Que? 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 Tchau, tchau. Aí eu peguei todo mundo. Só estou ganhando uma outra história, mas eu peguei todo mundo. Tchau, tchau. 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 Ainda não! D'akarns! Ainda não! D'akarns! Ainda não! Ainda não! Umas, filhas! Caraca, ele matou meu cheirão! Pode! Ah! Basta! Basta! Ficou! Executores Vamos ver se eu acerto Ou não, se vocês pararem quietos, seria bom Vocês querem vir pra cá? Então eu vou fazer o seguinte, eu venho pra cá Ah, eu quero acertar a explosão, não vou acertar, não vou desviar Ou não Deu bom Tem que derrubar essa caramba aqui Perdi só um desse da carinha aqui Vou pegar a reposição e fugir só dos cachorros Alabor Kipar E aí E aí E aí E aí E aí Onde estão esses ratos, mano? Onde estão eles? Onde estão eles? Onde estão eles? Onde estão eles? Colheu, meteu o pé. É porque a invasão do Cétrica é muito pior pra mim do que essa invasão agora. A cavana concluída, tá, já vou mandar a próxima antes que eu gaste o dinheiro, sinceramente nem sei do que eu estou precisando, acho que vou mandar esse aqui dos Velociraptor. Caçabar 7.000 É, se eu atacar ali eu não poderia perder quase ninguém pra continuar. Estas duas opções são muito boas de fazer essa aqui também, só gastam muito dinheiro. Se eu conseguir pegar caçabar, tomar o ataque desses dois depois, talvez dentro desses três, né, porque ele pode vir em marcha, não é algo que seria fácil. Então acho que vou pegar esse aqui de chance de emboscada, pra jabufar meus calangos também. Aí eu vou tentar fazer emboscada aqui, pra ver se algum deles morde a bait, e fazer outra pra cá. Esse é um deles vêm para cá, cara, que Zorn. Dois casas 100%. Nossa, que tirar tudo isso das minhas tropas. Opa, eu quero lutar isso aqui rapidinho então. Incomodava bastante a vida deles antes de ir pra cima. E ele tá tudo machucado aqui. Se você virou um! Eletro-choque 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 Caralho, o bicho é muito bom de urtileria. Caralho, o bicho é muito bom. Caralho, o bicho é muito bom de urtileria. 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 Vou tirar vocês dois então, colocar esse daqui, aí é aqui, na verdade é aqui, na verdade é aqui, tá mais perto, deixa eu ver o próximo da fila aqui. Isso se a Twitch nem resolveu abrir a parada. Enfim, contava, abriu, foi só desistir que abriu. Dá um Twitch, caiu pra mim a bagaça, preciso ver quem é o próximo. Nidhogg ou comedor? Vou pegar o Tussauron então, vou pegar esse daqui. O Tussauron, por que? Tem um Tussauron! O Tussauron, por que? Tussauron! O Tussauron! não é tão simpático aqui o joseph está faltando alguns o joseph está faltando alguns que legal estandarte da navalha bandeira da velocidade abanador para ganhar reposição esse aqui também manutenção reduzida para um monte de dinossauros ferozes pode ser não sei o que esse amiguinho faz mas vou pegar um dele para usar os dinossauros que eu não usei ainda parece um bichacoate ai vamos usar esse aqui também que é outro bichacoate o o tudo isso aqui é bom de colocar esses dois aqui também mas me falta dinheiro ai o 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 vamos ver o que temos aqui muita guarda-tumba é é dois porta-almas sem emboscar esses aqui não aguenta não mano não tem ante grande pra brigar com essa galera aqui o 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